Fala pessoal, hoje a gente vai fazer um passeio com o Papai Noel para ver as luzes de Natal aqui de Madrid. A gente já tinha pensado em não ver as luzes de Natal porque a cidade está muito cheia e para quem me segue lá no Instagram já sabe que eu ganhei num sorteio um passeio com o Papai Noel. Então agora a gente está indo lá encontrar o Papai Noel para seguir por aí de carro. Vou mostrar tudo para vocês. Bora! Aqui estamos com a feliz ganadora da Jorah! Feliz Jorah! Começou o nosso passeio! Nosso Papai Noel. Como é que é que é no trânsito? Ui! Aversiones! Segura, mano! Segura! 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 Sim! Que maravilha! E aí, caramba! E aí, caramba! Segura! 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 E aí, caramba! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto